Agora vai Agora vai Você me pede na carta que eu desapareço Não, hoje você rei já, cara Toda feira depois eu me rei, toma leite Eu não quero mais Ao som de Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Vai se fazer Eu não quero mais E me invadir Faz esse amor Eu me invadir Eu não quero mais 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 Eu não quero mais